Bom, gente, a pedidos dos inscritos, nós vamos fazer agora um aconselhamento acerca da vida afetiva de vocês. Eu vou usar, no caso, o tarot do seu Zé, mas o nosso baralho especial de ouro, tá bom, gente? Dois tipos de baralhos especiais para esse aconselhamento especial para o início dessa semana para vocês, tá bom? Olá a todos os amigos e amigas aqui da Servo do Seu Zé, que quem fala é a Babi. Para você que está chegando aqui agora, se inscreva, tá bom? Ative o sininho e após a ativação do sininho, assinale em todas para você receber justamente todos os vídeos que eu envio aqui no Acervo do Seu Zé durante a semana inteira. E hoje, como eu disse anteriormente, aconselhamento, só que dessa vez é de âmbito amoroso, tá? Nós vamos utilizar dois tipos de baralhos, sendo que um é estilo tarot, que é esse escuro aqui, tá bom? E eu vou preparar aqui a mesa. O meu Instagram está passando aqui agora, aqui embaixo, tá? Vai lá, faça parte também do meu Instagram, porque lá também eu pretendo fazer sorteios, tá bom, pessoal? Então, gente, vamos começar aqui. Eu vou começar a organizar para a gente fazer, no caso, a escolha dos três montinhos, tá? Bom, pessoal, três montinhos disponíveis para a escolha. Tudo que você tem que fazer aqui agora é a escolha entre um, dois e o três. Para quem já fez a escolha, que tem gente aí que é rápido, né? Fica aí que a gente já vai começar. E para quem não escolheu ainda, por favor, dá uma pausa no vídeo e assim que você fizer a sua escolha, dê play, tá? Dê continuidade. Então, eu vou pegar o dois, que eu vou colocar aqui, e o três também, para a gente ter espaço para ver para o pessoal que escolheu o número um. O número um, a gente já inicia com o dourado, tá? Porque são três cartas. Em relação à sua vida amorosa, eu vejo aqui que você está num momento de reflexão, você estando com alguém ou não, justamente por conta de uma renovação que você mesmo, isso aí, você mesmo que escolheu o monte número um, está passando no início desse ano, tá? Em relação à sua vida amorosa. Talvez o relacionamento que você esteja nesse momento, ele não dure o tempo que você está, está vomejando em 2019. Realmente, eu estou vendo aqui renovações na sua vida afetiva, e essas renovações, elas têm que ser feitas, sim, que é para o seu bem, que é para a sua evolução e o seu aprendizado. Seu Zé diz aqui, que há necessidade de discernimento, tá? E aceitação de algumas, no caso, idas, né? Para terem novas vindas de pessoas aos seus caminhos, tá? Você vive momentos de aprendizado sempre. Você é uma pessoa também que reflete muito quando você tem algum tipo de aprendizado. Seus caminhos na sua vida afetiva estão abertos, mas cuidado com pensamentos negativos, que eles podem acabar atrapalhando a sua evolução na sua vida afetiva. Em suma, independente do seu estado civil aqui, eu vejo uma renovação, tá? E para você que, de fato, não vá se desvencilhar ou terminar com a pessoa com a qual você se encontra, momentos de aprendizado, talvez exista um pequeno afastamento entre vocês, mas um retorno depois, tá? É justamente para um poder entender o outro. Há necessidade sempre, pessoal, de refletir sobre essas coisas que acontecem, tá? E nada é à toa, muito menos o que acontecem com vocês, tá? Para quem escolheu o número 2, o nosso amigo diz aqui sobre a vida afetiva de vocês o seguinte. Bom, vocês são pessoas muito sensíveis e, às vezes, por conta dessa hipersensibilidade e desse sensitivismo, às vezes, um pouco ofuscado pela sua própria razão, você acaba caindo em algumas ciladas afetivas, né? E isso também acaba criando uma barreira. Cuidado para você não se fechar ou, pelo menos, você acabar atraindo pessoas que, na realidade, não são para estarem nos seus caminhos. E para você que está com alguém aí, eu vejo aqui que há necessidade de reflexão também em relação a tudo isso que foi dito anteriormente. Embora você esteja com alguém por um bom tempo, será que isso é o suficiente? Será que você está satisfeito com esse relacionamento ao qual você se encontra? Se sim, ok. Agora, se você não está satisfeito, há necessidade de você tirar essa barreira dos seus caminhos, tá? E para você que está satisfeito, há necessidade de pensar antes de agir. Cuidado com algumas ações que você possa vir a ter, tá? Pelo menos faça a sua parte, porque essas determinadas ações podem gerar grandes catástrofes. Pequenas atitudes geram desastres. Então, cuidado com isso em relação ao seu relacionamento, tá? Bom, para o terceiro, nós temos aqui o seguinte. Bom, você vive uma fase a qual você se sente muito cansado, ou pelo menos chateado ou chateada, tá? Para quem está solteiro, ou para quem procura alguém, ou quem acabou de terminar. Eu vejo aqui um período de recuperação, tá? Em relação à sua vida afetiva. E é uma pessoa também que reflete muito se ela deve, no caso, dar continuidade, tentar voltar ou pelo menos seguir em frente. A resposta aqui é que só você sabe o que é melhor para você. Deixar de ouvir também um pouco o que os outros ficam falando sobre você, o que você deve fazer ou não. Aqui, o que importa, no caso, é a sua decisão, a sua intuição, que o seu coração e também a sua razão quer dizer para você. Eu vejo aqui uma pessoa que, às vezes, é um pouco manipulada pelas pessoas de fora, que não estão sentindo o que você sente. Porque hoje, pessoal, é muito fácil uma pessoa falar coisas, né? Sendo que ela não está passando por isso. Enquanto que quem fala sente a dor. Então, é muito difícil a gente tentar ajudar alguém que passa por um problema a ver com isso, né? Justamente por conta que a gente não está sentindo a dor do outro. E eu vejo aqui para você tomar cuidado, tá bom? Com esse período. E para você também que está com alguém, né? Nesse momento. Eu vejo aqui você muito fechado, muito interiorizado. Que tal você, no caso, expressar o que você sente, o que te incomoda, o que você anda pensando? Talvez essa não exteriorização das suas ideias e do que você pensa para a pessoa que você gosta pode acabar causando um pequeno afastamento dela em relação a você. Então, se você não quer um término agora com essa pessoa, se você quer continuar em paz com ela, que tal um diálogo? A vida não é um monólogo. Nós temos que conversar com as pessoas, tá bom? Procure exercitar isso em você, tá? Bom, pessoal, esses foram os aconselhamentos para questões amorosas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com o seu amigo. Eu vou ficando por aqui, vou deixando aquele grande axé a todos vocês. Até o próximo vídeo.